Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Nunca tocou no rádio, hein Eu estou ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês Fica aqui Sem o seu amor, sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor, sem caminho Sem enxergar cor Sem ar, sem usar o anel Sem sorriso, sem o meu troféu Sem motivo, sem lua de mel Agora o refrão tem que ser no alto Sem pá, volta pro lugar Volta pro lugar Que sempre foi seu Fecha as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que sempre foi seu Que seria eterno Que seria eterno e me daria Sem o seu amor, sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor, sem caminho Sem enxergar cor Sem caminho, vambora Ó, deixa eu explicar Fica parado, parado, parado O nome dessa música é modo avião Eu fiz essa música no avião Indo pra Porto Alegre Essa melodia Eu ganhei de presente de um compositor chamado P.E.O. Cavalcante E a gente tem uma história muito bonita Que todas as músicas que eu faço com P.E.O. Eu faço no avião Porque eu tenho muito medo de voar Aí o que que acontece Eu fico me distraindo Escrevendo as letras pra melodia do P.E.O. Aí eu fiz essa música no avião Ele mandou pra mim assim, ó Ele mandou assim, ó Lá, 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 lá Lá, 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 lá Plá, lá, 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 lá Eu fazia assim, ó Falei, porra Fazer uma música chamada Módio Avião A aeromoça falou Pra colocar o celular em Módio Avião Eu falei, como que eu posso contar Essa história Aí eu fiz essa música Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Eu estou ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês sem o seu amor Sem sair, sem sentir sabor Sem perspectiva, sem calor Sem caminho e sem enxergar cor Sem ar, sem usar o anel Sem o meu troféu Quem aí já namorou um homem gordo? Já namorou um homem gordo na vida? Tio Maia, quem já namorou um homem gordo Sabe que a camisa é muito grande E nos dias de frio Essa camisa serve de camisola A gente é 120 quilos na cara Aí você tá no quarto assim A mina entra com a sua camisa Você pensa Que bonita Volta pro lugar Que sempre foi seu Fecha as minhas roupas Essa é a próxima da rádio Pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria Um filho RENX Obrigado, gente Até segunda-feira Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí E aí